E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um Little Big Drops, né? 15 minutos e aí vai. Agradeço por você estar aqui comigo, significa que realmente você ama a Palavra de Deus. Pessoal, é o seguinte, é o seguinte, mano. Eu tô aqui pra falar hoje de uma questão que tá muito em voga. Hoje nós vamos falar da questão de terrorismo islâmico. É sabia, pastor. O senhor vai dar a tua opinião. Tem que pegar as bombas que eles fazem, enfiar na boca deles e deixar explodir. Não. Hoje nós vamos falar um pouco da nossa conduta como cristãos e por que muitas vezes eu sou obrigado a dizer que nós somos os culpados pela radicalização desses homens. Acha, pastor? Exatamente. E isso veio assistindo uma série do Amazon Prime, que eu indico muito pra vocês assistirem, que é Jack Ryan. É uma série do Tom Clancy, se eu não me engano. Ele faz jogos de guerra. Ele é um especialista, entre aspas, né? De questões militares. E essa série, pra quem tem familiaridade com a vida militar, com a vida de inteligência, viu que essa série retrata muito, de uma maneira muito realista, como funcionam serviços de inteligência e principalmente contra o terrorismo. Mostrou desde o início, né? Porque o Jack Ryan, ele é um agente que ele tá numa área, na área que o Sérgio Moro é especialista. Ele tá num departamento da CIA que cuida o quê? De rastrear o dinheiro. E não existe organização terrorista ou organização criminosa sem a questão da grana. Então você segue, siga a grana. Você seguindo a grana, você descobrindo, graças às transferências hoje eletrônicas, é muito fácil você rastrear dinheiro. E ele tava ali, ele viu uma incompatibilidade e acabou descobrindo uma organização terrorista daquelas. E a série é muito interessante, porque mostra, tim-tim por tim-tim, como isso aconteceu. Então, por isso que eu falo. O Tom Clancy, ele tem essa questão de fazer as coisas de uma maneira... com um realismo muito grande. E aí a gente vem ao objetivo desse vídeo. O terrorista, que ele era o Sheik, você via como ele tratava o seu soldado... mostrou muito como ele tratava os seus soldados. Por exemplo, passou um cara... um dos soldados terroristas dele, passou, tava com a calça rasgada, ele falou pro cara sobre como é importante o cara se vestir com dignidade. sabe? Você via que ele tinha alguma coisa diferente. Porque, paralelo ao terrorismo, eles mostraram como foi a vida desse Sheik antes dele radicalizar. Então, aí você teve, por exemplo, em Sight, ele... esse terrorista, ele se formou na... na área financeira em grande... numa grande universidade estrangeira, né? Então, fala aí, viu? Eles não são qualquer pessoa. Eles vão pra Oxford, eles vão pra Harvard. Eles fazem parte, sim, mas eles não são tratados como iguais. Em uma das passagens, mostra ele chegando pra uma entrevista num banco. Os caras na sala de espera olham pro sapato dele, porque, afinal, ele não tem o mesmo poder aquisitivo dos concorrentes. Eles olham no pé dele, no sapato dele, que tá todo estragado e começam a rir dele. A hora que os banqueiros veem que ele é um árabe, simplesmente atendem por ter que atender, pra mostrar que eles são inclusivos. Então, a gente vê toda essa situação fazendo diferença a essas pessoas. Em outra parte, mostrou como esse cara foi radicalizado. como esse terrorista foi radicalizado. Eles vieram pra França, fugindo. Como refugiados, eles vieram pra França. Ele mesmo com formação, eles não conseguiram emprego, nem ele, nem o irmão. Esse irmão já tava envolvido com droga. O irmão tava vendendo churrasquinho grego, é isso que dá pra entender, né? E ele tava falando, poxa, eu sei fazer isso, eu sei fazer isso, eu estudei isso, estudei aquilo, e eu tô vendendo churrasquinho grego. Eles não nos tem como iguais, eles nos olham como diferentes. Outra série, que eu assisti Romanovs também, a mulher, a senhora chique da série teve uma empregada nova, veio uma muçulmana, ela ligou lá que não queria, que imagina, uma terrorista. Então, mostra como eles foram tratados como páreas, como eles foram tratados como errados na França. Até que o mais velho foi preso pro mais novo não ser preso, e esse mais velho foi pra cadeia. Aí mostra o mais novo visitando ele, ele já com o chapeuzinho muçulmano, ele já foi radicalizado lá dentro da cadeia. E o que usaram pra radicalizar? Olha lá os cristãos, olha como os cristãos são maus, olha como ele te segregou. Simples, pessoal. Porque eles não são tratados como iguais. Eu falo por mim, eu fui num evento lá na igreja presbiteriana do Brasil, em São Paulo, na Catedral, um evento maravilhoso. Ali tem muito haitiano ali por perto. Eles não tem, então eles vão morar no centrão de São Paulo, que não é um lugar seguro. Eles passavam perto de mim e da Vanessa, eu segurava o braço da Vanessa, trazia perto de mim e ficava de olho, temendo ser assaltado. Eu agi com preconceito, eu fiz errado. Será que se eu tivesse a oportunidade de conversar com um homem desse e falar de Cristo pra aquele homem, não teria aberto um outro horizonte pra ele? Eu falo por mim, até então nós estamos falando dos franceses, e nós que somos brasileiros, que batemos no peito pra falar que nós aceitamos todo mundo. Como é que nós nos referimos aos venezuelanos que estão chegando? Eu já escutei pessoas criticarem o Bolsonaro, porque ele falou que ele vai lutar contra o regime venezuelano, mas não vai lutar contra os venezuelanos que estão vindo pra cá. Nossa, teve amigo meu que fez campanha pro Bolsonaro, Bolsonaro tá nos traindo, Bolsonaro tá fazendo errado, Bolsonaro tá sendo cristão. Ele tá mostrando que ele, como cristão, ele deve estender a mão com quem Jesus comeu, com a prostituta, com o errado, com o publicano, com o ladrão. Ele foi crucificado com dois ladrões, falou pra nós, você vai estar comigo no reino dos céus. Foi com o doutor da lei, o cara, que ele se identificou? Não. E nós, cristãos, nós temos que entender que nós estamos aqui pra imitar Cristo. Eu bato muito nessa tecla. Sabe, então quando uma pessoa dessa chega pra gente e nós não acolhemos, é uma coisa muito séria. Qual parte de Marcos 16, 15 a gente não entendeu? E de, por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Agora vocês acham que a gente se colocando como superiores, como uma casta diferente, a gente vai conseguir pregar o evangelho a aquelas pessoas? Que é uma bobeira não só com haitiano e venezuelano. Quantos de nós acham o pessoal menos favorecido? Ah, é o nordestino? O nordestino votou no Haddad. A ponto, pessoal, de nós termos que mandar mensagem nos grupos do Bolsonaro, nós que estávamos fazendo campanha pro Bolsonaro, pra pedir, pelo amor de Deus, pra não xingar o nordeste. Não xingar o nordestino. Porque o nordestino são pessoas sofridas, batalhadoras, que se matam de trabalhar e são escravizados por um governo mentiroso. Eles não são errados. Eles são nossos irmãos. Então, nós temos que ir, nós temos que socorrê-los, nós temos que ajudá-los. Como cristãos, nós temos que ir a toda criatura. Nós temos que pregar o evangelho e nós não podemos fazer acepção de pessoas. É, então nós temos que ser esquerdistas. Esquerdista não é assim, não. Esquerdista usa, suga e joga fora. Nós somos cristãos. João 13, 34 Então fica a pergunta. Nós estamos amando uns aos outros ou nós estamos só brincando? Uma brincadeira de mau gosto. Usando a igreja como um meio social. Nos colocando como superiores. Escutando a nossa carne que tem necessidade de ser colocada como o principal. E onde está a humildade em você se achar de uma casta diferente? Se achar superior ao haitiano. Se achar superior ao venezuelano. Se achar superior ao árabe. Se achar superior a qualquer um que seja. Eu sou igual. Eu sou o mesmo. Ainda mais eu que sou um brasileiro. Brasileiro que é tão mal visto lá fora. A gente ainda se acha no direito de se achar superior a alguém. A gente ainda pensa que a gente pode ser superior a alguém. O brasileiro que é visto como malandro. Que não é confiável. Que faz parte de um país que não é sério. E a gente ainda pensa que a gente pode se achar superior a alguém. Vamos amar mais. Vamos entender que nós somos iguais a todos. Vamos entender pelo amor do Cristo. Vamos entender que nós temos que amar uns aos outros. E levar o maior amor do mundo a todos. E pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Então que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Baixe o nosso e-book como Ler a Bíblia. O link está aqui na descrição do vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Dá teu joinha. Compartilha esse vídeo. E dá a tua opinião aqui embaixo nesse vídeo. Sei que ele ficou longo. E eu amo muito a vida de vocês. Vocês sejam muito abençoados. E que nós possamos dar as mãos e cuidar de quem precisa. Amém? Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo abençoe muito vocês. Até semana que vem.